A segunda-feira, dia 30 de agosto, agosto não, julho, vamos hoje vacinar o Luiz de Rubem, vacina de 3 meses e sim, eu adio bastante a vacina porque eu só vacino porque é o jeito, então vamos lá vacinar o Rubem, eu não vou vlogar lá porque não pode, mas vamos passar esse dia com a gente, vai dar tudo certo. Escapou da vacina, tá faltando a vacina dele e ele não tomou, mas ainda vai tomar senhor, estava esperando chegar no posto, por causa dele de alegria, escapou por um fio, tô fazendo meu café agora. Tentando colocar o Rubem pra dormir, a mãe fazer o exercício, ele tá aqui rindo, olha a titia ali ó, dica bom dia titia, eu escapei da vacina, eu escapei da vacina, eu ia tomar vacina hoje. Ai Jesus, vou começar o exercício daqui a pouco, já tomei café, tô fazendo o diário, fazendo o diário da alimentação pra compartilhar com você, o que 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 eu tô me alimentando e vou começar os exercícios, vou parar de balançar, e vou começar os exercícios e estou pesando 70 quilos. Ai Jesus, já escolhemos o bolo do mês passado do Rubem, o Rubem ganhou o bolo esse mês, e será o tema? Eu não vou dizer agora, mas tá lindo o bolo. Quando eu for fazer o vlog do mês passado do mês passado, eu dou mais detalhes. O que foi? O que foi? Hã? Foi nada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto